Olá, eu sou o Rodrigo Grola e você está no MindEye. Lembre-se das orientações básicas e se você ainda estiver com dúvida, assista ao nosso episódio 0. Você deve procurar um lugar onde possa sentar-se tranquilo por alguns minutos. Esse exercício nunca deve ser feito dirigindo, operando alguma máquina ou quando você tiver a necessidade de estar alerta. Lembre-se que é interessante, ao final, que você anote os resultados obtidos por você e, se quiser, compartilhe com a gente nos comentários do episódio. Todo processo acontece dentro da sua mente. Informações como virar, olhar para cima, saltar, dentre outras, são processos mentais. Você não precisa repeti-los no mundo físico. Deve continuar em sua posição de relaxamento e realizar o exercício. Para facilitar os processos de visualização, vamos executar um processo de indução de relaxamento. Então, sente-se confortavelmente, preferencialmente com as costas retas, os pés apoiados no chão e as mãos sobre as coxas. Mantenha a cabeça reta e voltada para a frente. Respire devagar, muito devagar e profundamente. Inspire profundamente. Solte o ar, lentamente. Inspire novamente e sinta seus olhos irem se fechando. Enquanto seus olhos se fecham, deixe seu corpo ir relaxando. Solte-se completamente. Inspire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Vá se desconectando do mundo comum. iPad 1, 3, 5, 5. SerYi improvement. Você está muito relaxado. Solte seus ombros. Deixe seus braços e mãos soltos e leves. Volte a atenção para a sua perna esquerda. Quanto mais você foca a sua atenção, mais e mais relaxada ela fica. Mantenha a atenção na perna e inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Volte agora sua atenção para sua perna direita. Quanto mais você foca sua atenção, mais relaxada ela fica. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Foque agora no seu tronco. Quanto mais foco, mais relaxado ele fica. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Braço esquerdo. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Braço direito. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Sinta-se completamente relaxado. Você está num estado agradável e seguro. Agora vamos contar de 5 até 1. E a cada contagem você se sentirá mais relaxado. A cada palavra minha e a cada respiração sua, você fica mais relaxado. Todo o seu corpo está profundamente relaxado. Você se sentirá muito bem enquanto realiza esse exercício. Visualize-se em sua sala de criação. Sinta o gramado. Veja como está o céu. Localize-se em sua mesa e cadeira. Sente-se confortavelmente e ajuste a posição da cadeira. Você começará agora a criar suas ferramentas de trabalho. Começaremos com algo que você possa escrever. Imagine seu instrumento ideal de escrita. O que você mais gosta? Um lápis? Uma caneta? Uma máquina de escrever? Se é um lápis, ele é preto ou colorido? Se é uma caneta, como ela é? De plástico? Metal? É uma pena com um tinteiro? Se é uma máquina de escrever, ela é muito antiga? Qual é sua cor? Como são suas teclas? Passe algum tempo formando e visualizando o instrumento ideal de escrita para você. Agora, pegue-o. Sinta o seu peso. Sua textura. Veja sua cor. Coloque os detalhes que desejar nele. Pode ter inscrições em talhadas. Pedras. O que você desejar. Veja sua ponta. Aproxime de seus olhos. Analise-o detalhadamente. Bom, agora você precisa de algo para testá-la. Qual é o bloco de notas ideal para você? É um caderno simples? Um bloquinho de anotações? Ou você prefere um grande livro? Imagine como são as suas folhas. Elas são brancas ou amareladas? O papel é liso? É pautado? Quadriculado ou milimetrado? Ele tem uma grande ou pequena quantidade de páginas? Como é a sua capa? É uma capa mole ou é uma capa dura? Ela é revestida? De couro ou outro material? Tem uma estampa, desenho ou gravação nela? Crie o seu livro de notas. Visualize-o e manipule-o. Firme bem a sua imagem. Observe-o. Manipule-o. Abra-o. Feche-o. Sinta o seu peso. Seu cheiro. Pegue-o com uma mão. Com as duas mãos. Apoie-o na mesa. E abra-o. Repita esses procedimentos algum tempo. Agora, coloque-o em uma posição da mesa que permita que você escreva nele. Pegue sua caneta ou lápis. Abra o seu livro e comece a desenhar traços retos nele. De qual cor é a tinta? A ponta é fina ou é grossa? A escrita é dura ou é macia? Faça linhas no seu livro. Linhas retas, linhas curvas, rabiscos. Exercite sua escrita. Agora, sinta-se confortável enquanto risca em seu livro. Agora, passe a sua mão sobre a página arriscada. Sinta a profundidade do seu traço. Se é uma tinta, ela está seca? Ou ela espalha conforme você passa os dedos? Afaste um pouco a mão da página e passe-a para cima e para baixo. Veja os riscos desaparecerem conforme você passa com a sua mão. Vá até a primeira página do seu livro. Nela, escreva. Este livro pertence a... Coloque seu nome. E unicamente a este. Tudo o que aqui for grafado é de interesse único e exclusivo de... E coloque seu nome. Seu único dono e possuidor. Nada do que estiver aqui anotado pode ser lido por qualquer outro alguém. Leia o que escreveu. Feche o seu livro. Você pode, inclusive, colocar uma cinta ou tranca nele, se isso lhe deixar mais confortável. Visualize o seu livro fechado por algum tempo. Antes de deixar a sua sala de criação, abra o seu livro mais uma vez. Vá até a segunda página dele. Nela, escreva um número qualquer. Escreva e visualize bem esse número por mais algum tempo. Veja o tamanho da sua letra, a forma como escreveu esse número. Foque a sua atenção nele por algum tempo. Feche o seu livro. Arrume-o sobre a mesa. Coloque a sua caneta no local que mais lhe agradar. Se não achar um local que lhe agrade, visualize um descanso para ela. Uma caixa, um porta-canetas, o que você achar mais interessante. Deixe-os sobre a mesa. Levante-se da cadeira. Você está se sentindo tranquilo e relaxado. Agora, a sua própria maneira, vá despertando do estado de relaxamento. Lentamente sinta suas pernas e braços. Vá lentamente abrindo seus olhos. Volte ao seu nível normal de consciência, se sentindo muito melhor. Em alguns instantes, você estará completamente alerta de novo. Desperte. Observe o mundo ao seu redor. Assim, termina o nosso exercício. Tudo bem com você? Eu espero que tenha conseguido realizar o exercício com tranquilidade. Como já dissemos, é interessante que você o repita. Deixe nos comentários suas percepções e dificuldades. E até o próximo episódio do MindEye. E até o próximo episódio do MindEye. E até o próximo episódio do MindEye. E até o próximo episódio do MindEye.